Vai, vai, pra longe de mim, vai, vai, some daqui, vai, eu não sou mais tola, deixei de ser boba. Fabiana Souza, o estouro da Capadócia. Se quer saber como estou, agora é tarde demais, brigas, intrigas, conversas, fiadas, eu já fui boba demais, agora vem dizer que me quer, agora é tarde demais. Não vou servir de consolo a você, baby, não volto atrás, vai, pra longe de mim, vai, some daqui, vai, eu não sou mais tola, deixei de ser boba. Vai, você só zumbou, 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 você só zumbou. E me ignorou, e agora é minha vez, de dizer para você, vai, pra longe de mim, vai, some daqui, vai, eu não sou mais tola, deixei de ser boba. Vai, você só zumbou, você só zumbou, você só zumbou. E me ignorou, e agora é minha vez, de dizer para você, vai, vai, vai. Já vai tarde, se quer saber como estou, agora é tarde demais, brigas, intrigas, conversas, fiadas, eu já fui boba demais. Agora vim dizer que me quer, agora é tarde demais, não vou servir de consolo a você, baby, não volto atrás, vai, pra longe de mim, vai, some daqui, vai, eu não sou mais tola, deixei de ser boba. Vai, você só zumbou, você só zumbou. E me ignorou, agora é minha vez, de dizer para você, vai, pra longe de mim, vai, some daqui, vai, some daqui, vai, eu não sou mais tola, deixei de ser boba. Você só zumbou, você só zumbou. E me ignorou, agora é minha vez, de dizer para você, vai, some daqui, vai, some daqui, vai, some daqui, vai, some daqui. Fabiana Souza, o Estouro da Capadócia. Tira o Céu 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 Tira a Céu Tira o Céu Fabiana Souza, o Estouro da Capadócia Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha em te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí do que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí do que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí do que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí do que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí do que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí do que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo Fabiana Souza O Estouro da Capadócia Sabe por quê? Fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô de boa De boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Vem ficar perto da sua menina Boite para Billy Sabe por quê? Sabe por quê? Fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô de boa De boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Vem ficar perto da sua menina Vem ficar perto da sua menina Lembrando, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você nega Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Simbora o paredão desicia Que é o paredão Fumbada pra tocar Procurou e achou e flagou Fazendo errado que pra mim tá certo Lembra aí quando a gente fez amor Diz então que eu ajoelho e te peço perdão Lembrando, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você nega Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Ai de mim se não fosse ela Ai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Música Fabiana Souza, o estouro da Capadócia A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar o nó Meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bum, bum, balançou Bateu, bum, bum, balançou Bateu, bum, bum, balançou Bateu, bum, bum, balançou A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó Meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bum, bum, balançou Simbora ponte do Bruno, ponte do Lacinho Dima, Pela e Botepo, ponte João do Peixe Ponte da Negona, ponte do Cuca Ponte do Nino, ponte do Correto Minha vida é toda enrolada Minha casa vive bagunçada Só pra ter uma ideia nunca sei que dia é hoje Ando sempre correndo atrasada Meu relógio não cumpre horário Sou tão boba que qualquer piada me faz dar risada E eu sei que você deve tá pensando Meu Deus, aonde eu me meti? E eu não paro por aí É que talvez eu seja a única pessoa Com o pedaço que te falta A paz que te faz feliz Só tem no meu beijo O teu gosto preferido Sua melhor viagem Foi quando fez amor comigo Só tem no meu beijo Só tem no meu beijo O que te faz olhar pra mim E você me amando assim Me sinta alguém perfeito É que pra te fazer feliz Eu levo o jeito É que pra te fazer feliz Eu levo o jeito Fabiana Souza Sou a única pessoa Com o pedaço que te falta Com o pedaço que te falta Sua melhor viagem foi quando fez amor comigo Só tendo meu beijo, o que te faz olhar pra mim E você me amando assim, me sinto alguém perfeito É que pra se fazer feliz, eu levo o jeito É que pra te fazer feliz, eu levo o jeito É que pra se fazer feliz, eu levo o jeito É que pra se fazer feliz, eu levo o jeito Eu levo o jeito Minha boca tá sentindo que hoje vai acontecer Já ficamos no quase, já bateu na trave A minha meta é ficar com você Eu já errei demais e quero ser certinho Solteiro e se é passado eu quero casalzinho Se viu uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Eu já errei demais e quero ser certinho Solteiro e se é passado eu quero casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Fabiana Souza O estouro da Capadócia Eu te conheci depois que a gente largou Onde será que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Um bar de curro dela Abriu cerveja com dente Tentando te passar pra frente Que dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar no celular No Nokia de Jolão Que só manda mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet se virou Arma nessa mão Eu vou trocar no celular No Nokia de Jolão Que só manda mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet se virou Arma nessa mão Agora eu tô aqui Um bar de curro dela Abriu cerveja com dente Tentando te passar pra frente Que dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar no celular Eu vou trocar no celular No Nokia de Jolão Que só manda mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet se virou Arma nessa mão Eu vou trocar no celular No Nokia de Jolão Que só manda mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet se virou Arma nessa mão Me mata não Essa internet se virou Arma nessa mão Me mata não Essa internet se virou Arma nessa mão Fabiana Souza O Estouro da Capadócia Esse duro, duro, duro Aqui dentro E faz duro, duro Quando você passa Meu olhar decora Cada movimento Até meu sorriso Te deixar sem graça Se eu pudesse te brilhar Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda E o pensamento Mas meu braço de coração Acelera o batimento E faz duro, duro, duro Duro, duro, duro Se esse duro Tá toado no meu peito Mudeu duro, duro, duro Não tem jeito Deixa sua marca No meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não sonho com os amigos Sinto falta dessa paz Encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Você é amor Sei lá Só sei que se você Parei de respirar E é você Cegar E esse duro, 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 duro Vem me atorvidar Se esse duro Tá toado no meu peito Duro, 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 duro Não tem jeito Deixa sua marca No meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não sonho com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Você é esse duro, duro, duro Aqui dentro E faz duro, duro Quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até meu sorriso Te deixa sem graça Se esse duro, duro, duro Aqui dentro Alô? Oi, miga! Quem é? É Brenda! Onde cê tá? Tô na Copa Dócia Vim pra que agora? Eu tô de boa Vim aqui tomar Uma pra me acalmar Ai, 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 ai Uma pra me acalmar Eu não sei onde você tá, como te encontrar Comprei a nossa garrafa de hoje pá Ao som do merivão que abala o coração Chama as parceiras que é só pancadão Eu não sei onde você tá, como te encontrar Comprei a nossa garrafa de hoje pá Ao som do merivão que abala o coração Chama as parceiras que é só pancadão Tô na Copa Dócia, vim pra que agora? Eu tô de boa, vim aqui tomar Tô na Copa Dócia, vim pra que agora? Eu tô de boa, vim aqui tomar Uma pra me acalmar Ai, 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 uma pra me acalmar Ai, 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 uma pra me acalmar Ai, 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 uma pra me acalmar Fabiana Souza Eu não sei onde você tá, como te encontrar Comprei a nossa garrafa de hoje pá Ao som do merivão que abala o coração Chama as parceiras que é só pancadão Não sei onde você tá, como te encontrar Comprei a nossa garrafa de hoje pá Ao som do merivão que abala o coração Chama as parceiras que é só pancadão Tô na Copa Dócia, vim pra que agora? Eu tô de boa, vim aqui tomar Tô na Copa Dócia, vim pra que agora? Eu tô de boa, vim aqui tomar Uma pra me acalmar Tô na Copa Dócia, vim pra que agora? Eu tô de boa, vim aqui tomar Tô na Copa Dócia, vim pra que agora? Eu tô de boa, vim aqui tomar Uma pra me acalmar Ai, 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 uma pra me acalmar Ana Souza, o estouro da Copa Dócia Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que dá Você fica carente Eu te uso e me devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse neste porte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento Em um pouco que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que você Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse neste porte Não batesse neste porte onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento Em um corpo que teoricamente Que o corpo que teoricamente tinha que ser Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor quer ser algo mais Quando o amor quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Fabiana Souza O Estouro da Capadócia Saí daqui, não encostei em mim Ainda tem coragem de olhar na minha cara e negar Eu já vi, não vai assumir Cala a boca, cadê sua moral pra falar de amor? Eu sempre ficava até tarde chorando e orando esperando você Chegava em casa, mentia, beijava minha boca com gosto de outra Aquela boba acordou Ai que a certa vira errada Ai que a mulher experimenta atrair Ai que o homem quebra a cara Foi procurar na rua o que sempre teve aqui Ai que a certa vira errada Ai que a mulher experimenta atrair Ai que o homem quebra a cara Foi procurar na rua o que sempre teve aqui Fabiana Souza O Estouro da Capadócia Você tinha carinho Prazer toda hora Café na cama Amor gostoso Jogou tudo fora Você tinha carinho Prazer toda hora Café na cama Amor gostoso Jogou tudo fora Jogou tudo fora Aquela boba acordou Ai que a certa vira errada Ai que a mulher experimenta atrair Ai que o homem quebra a cara Foi procurar na rua o que sempre teve aqui Ai que a certa vira errada Ai que a mulher experimenta atrair Ai que o homem quebra a cara Foi procurar na rua o que sempre teve aqui Ai que a certa vira errada Ai que a mulher experimenta atrair Ai que o homem quebra a cara Foi procurar na rua o que sempre teve aqui Ai que a certa vira errada Ai que a mulher experimenta atrair Aí que o homem quebra a cara Foi procurar na rua O que sempre teve aqui